E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos ao pré-jogo de Atlético Mineiro e Cruzeiro, que se enfrentam nesta quarta-feira, dia 17 de julho, a partir das 7h15 da noite no Independência, pelo jogo de volta nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de ida, o Cruzeiro venceu por 3 a 0, com isso qualquer vitória, empate ou até derrota por dois gols de diferença, classifica o nosso Cruzeiro para a semifinal da competição e convenhamos que o Cruzeiro não pode dar mole de forma alguma, tem que fazer um bom jogo, atuar com toda a seriedade do mundo, mas conseguir um bom resultado, fazer também uma boa partida e, de preferência, ganhar o jogo como aconteceu no jogo de ida. Caso o Atlético Mineiro vença a partida por três gols de diferença, há definição sobre quem vai para a semifinal, vai para os pênaltis, lembrando que não há critério de gol qualificado, o gol fora de casa não vale mais, e vitória do Atlético por uma diferença acima de três gols de diferença classifica o nosso rival, o que esperamos e tomar a Deus que não aconteça. Falando das prováveis escalações, nenhum dos treinadores revela com qual time vai para o jogo, mas existe uma tendência na repetição das escalações da primeira partida de quinta-feira passada. O Atlético deve ir a campo com o goleiro Vitor, a zaga com Igor, Rabelo e Hever, lateral direito Patrick, lateral esquerdo Fábio Santos. No meio campo Zé Welleson é um primeiro volante e aí tem uma linha com quatro meio-campistas, Luan e Elias mais centralizados, Xará caindo pela direita e Casares pela esquerda. E o comando de ataque deve ficar a cargo do Alejandro. O Rodrigo Santana tem algumas possibilidades ofensivas, eu destacaria Ricardo Oliveira, Geovânio e Otero como atletas que provavelmente vão participar desse jogo, seja iniciando ou entrando no segundo tempo. Especialmente o Otero é um jogador que a gente tem que ficar muito atento porque bate muito bem na bola. O Ricardo Oliveira não vive a melhor das fases, mas é um centroavante consagrado. O Alejandro é um garoto que vive uma boa fase também. A gente conhece muito bem esse time do Atlético, sabe que tem variações interessantes, tem bons jogadores, mas eu ainda acho que o elenco do Cruzeiro seja melhor. E falando do nosso lado, o Cruzeiro de Mano Menezes deverá ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Dedé e Léo, lateral direito Romero, lateral esquerdo Egídio. No meio campo os volantes Henrique e Ariel Cabral, os meias Robinho pela direita, Thiago Neves centralizado e Marquinhos Gabriel pela esquerda e na frente o Pedro Rocha. Acredito que a tônica dessa partida vai ser muito semelhante ao que foi o segundo tempo do primeiro jogo, em que o Atlético era um time que tentava o gol a todo custo e o Cruzeiro se posicionava melhor defensivamente. E acho que esses dois jogadores, Robinho e Marquinhos Gabriel, podem ser a chave do Cruzeiro nesse duelo, porque eles fizeram um jogo muito bom na última quinta-feira, fechando muito bem aqui uma segunda linha de quatro e deixando aí Thiago Neves e Pedro Rocha para cercar aquela primeira bola e tentar pegar os contra-ataques. Como a gente viu contra o Botafogo, o Cruzeiro sente muito a falta quando não tem o Robinho, é o nosso principal armador e um cara que faz a bola sair aqui do meio campo com qualidade, até para acionar bem os atacantes, especialmente a velocidade do Pedro Rocha. Os jogadores que saíram com problemas físicos do jogo contra o Botafogo domingo, o Ariel Cabral e o Thiago Neves, não devem ser problema, ambos devem ser titulares no jogo, mas é claro que a gente já pode pensar em contingências. Se porventura o Ariel Cabral não estivesse em condições, o substituto natural seria o Jadson, embora a gente possa falar também de uma possibilidade do Orejuela entrar na lateral direita e o Lucas Romero vir para o meio campo jogar ao lado do Henrique. Isso daria ao nosso meio campo um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de força de marcação e um pouco menos de qualidade no passe. Já o Thiago Neves, acredito que vai jogar normalmente e a única possibilidade que eu enxergo desse rapaz aqui ser titular, o Fred, é se por ventura o Thiago Neves não tiver condições. Por quê? O jogador que disputa a posição com o Thiago Neves normalmente é o Rodriguinho, que está lesionado. Então a gente pode dizer que não tem hoje um reserva jogo imediato para o Thiago Neves e eu não acredito o Mano Menezes botando o Maurício como titular num jogo desses. Então somando esses fatores, eu acho que se por ventura a gente não tiver o Thiago Neves para o jogo, aí pode ser que o Mano opte pelo Fred para tentar segurar um pouco mais essa bola no ataque. Mas eu acho que esse não é um jogo afeito para o estilo de jogo do Fred, até porque em tese o Cruzeiro deve ter menos a bola e precisa de estocadas de velocidade. Então o Pedro Rocha no ataque acaba sendo mais interessante, ou até o próprio Sassá eventualmente se o Mano quisesse um jogador mais centroavante. Mas reitero que o Thiago Neves deve ir para o jogo, assim como o Ariel Cabral, o Cruzeiro me parece que vai ser o mesmo time que jogou na última quinta-feira. Tomara que o resultado também seja tão bom para a gente como foi naquela ocasião. Para fechar eu vou deixar o meu palpite para o jogo, que vai ser Atlético 1, Cruzeiro 2. O Atlético vai marcar o seu gol através de Cazares e o Cruzeiro vai balançar as redes com o Thiago Neves e Robinho. Se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para dizer como que você imagina que esse jogo vai se desenvolver, também fala qual seria a sua escalação e deixa o seu palpite. Lembrando que assim que terminar Atlético e Cruzeiro, o jogo vai ser 7h15, então ali por volta das 9h15, 9h20 da noite, a gente entrar ao vivo no canal para falar sobre a partida, comentar sobre as atuações e dar notas individuais também. De momento é isso, que seja uma grande noite para o Cruzeiro, que a gente consiga essa classificação, mas que tenha muito claro na cabeça que não tem nada ganho, vai ser um duelo muito complicado e vamos ter que jogar muita bola para seguir vivo na competição, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!